E oi meus amores, tudo beleza com vocês? Primeiro vídeo do ano bebê, quem é vivo sempre aparece. Bom, no vídeo de hoje vai mostrar eu pequenininha montando um quebra-cabeça. Eu consegui montar quebra-cabeça sozinha. Aí eu cantei uma musiquinha pra comemorar e o produção não tinha gravado. Aí nesse momento que ele teve a ideia de gravar. Então ele desmontou tudinho pra me montar pra ver se eu montava de novo e cantava musiquinha. Mas eu não prevejo o curo na introdução. Olha o que aconteceu. Confere aí e bota aqui embaixo nos comentários o que você achou. Não, coloca pra mostrar. Bota, esse aqui é onde? É... É... É aqui! Então coloca, porquê? É teu, Daniel? É teu? Isso aqui é onde? É... É do... Tu, 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 tu! Não precisa socar tanto não, Ana. Olha! Isso aí é onde? É... Da, na, 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 aqui. Você é um bobinho, teseio. Eu sou bobinho? É! Quem esquece isso? Eu! Ali tem uma ali, ó! É o quê? Que bicho é esse aí? É o coelho! Coelhinho? É o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa? É! Ana, só falta esse? É! É... 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 Terminou? É o coelhinho da Páscoa! É o coelhinho da Páscoa! Então você vai ir, manda pra mim! Tá bom? Tá bom!